Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, estou vestindo um jaleco branco e por dentro tem uma blusa preta e branca. Meu cabelo é comprido, um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a tem a participação na nossa aula do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos lá então iniciar agora a nossa aula de ciências do nono ano. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, vamos lá. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente sabe da dificuldade de todos vocês aí, de cada um de vocês, para estar nessa aula, para acompanhar o conteúdo que talvez não seja da melhor forma ou da forma como vocês gostariam, mas é o que podemos fazer nesse momento. Então, tudo aqui é preparado com muito carinho para vocês e a gente fica muito feliz de tê-los aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre, tenho certeza que muita gente já viu no primeiro slide o tema da nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre a primeira lei de Mendel. A gente já vem aí de uma sequência de aulas falando sobre genética, falando conceitos básicos de genética. E agora vamos começar a estudar as leis de Mendel, que é o cara que hoje é considerado o pai da genética. Então, vamos conhecer um pouquinho desse homem, né? Quem foi Gregor Mendel? Então, Gregor Mendel, ele era um monge agostiniano, ele ficou bastante conhecido justamente pelos trabalhos que ele desenvolveu utilizando ervilhas. Ele viveu entre 1822 e 1884. Ele hoje é reconhecido como fundador da genética, porque foi a partir desses estudos dele com as ervilhas que a gente pôde ter as primeiras informações sobre como essas características genéticas são passadas de geração para geração. Então, Mendel ficou curioso porque ele sempre observou que os pais passavam, que os filhos, na verdade, sempre davam características dos pais. E até então, a gente não sabia como é que isso acontecia. Então, Mendel resolveu realizar alguns estudos e foi a partir desses estudos que a gente tem a base da genética que a gente utiliza hoje. Infelizmente, Mendel acabou morrendo sem ter seu trabalho reconhecido, mas, com certeza, as coisas que ele fez na época em que ele esteve trabalhando, né, com certeza, foram essenciais para a gente ter todo esse conhecimento que a gente tem hoje. E por que será que Mendel resolveu trabalhar com ervilhas para fazer esses experimentos? Não foi aleatoriamente, não, gente. A ervilha tem algumas características que foram essenciais para ele escolher elas. E as características são essas aqui que eu trouxe para vocês, né, por que escolher ervilhas para fazer esse experimento? Primeiro, porque elas são fáceis de cultivar. Então, essa facilidade no cultivo fez com que ele escolhesse as ervilhas para trabalhar. Segundo, porque as características que ela produz, elas são visíveis a olho nu. Por exemplo, cor da semente, textura da semente, tipo da vagem, cor da vagem, cor da flor. Então, essas são características que facilmente a gente observa. E isso é interessante. Terceira coisa foi que elas produzem muitas sementes, né? Então, a cada ciclo elas produzem muitas sementes. Então, a gente tem mais chances de obter informações aí. E por último, elas têm um ciclo de vida curto, quer dizer que elas não demoram muito tempo para poder começar a se reproduzir. Porque se elas demorassem, isso seria uma coisa ruim, né? Porque ele não ia viver todo esse tempo para acompanhar todo o ciclo da planta. E qual foi o experimento de Mendel? Mendel, ele fez uma fecundação cruzada entre ervilhas. Como assim? Então, a estrutura reprodutiva da planta, né? Das angiospermas, que são as plantas que têm flores. Então, a estrutura reprodutiva dela é a própria flor. E tem flores que têm só estrutura reprodutiva masculina. Só estrutura reprodutiva feminina. E tem as flores que são hermafroditas, homonóicas. Tem as duas estruturas na mesma planta. E o que foi que Mendel fez? Quando as plantas tinham as duas estruturas reprodutivas, masculina e feminina, na mesma flor, ele cortava uma delas. Porque ele não queria que a planta se auto-fecundasse, né? Que ela fecundasse com ela mesma. Então, ele cortava um dos sistemas. Ou a parte feminina, ou a parte masculina. E o que é que ele fazia? Ele pegava o grão de pólen, que carrega a célula reprodutiva masculina. Ele pegava com o pincel. Ele fazia uma polinização artificial. Porque o que é que os insetos, as abelhas, por exemplo, fazem de bom para as plantas? Elas são atraídas pelo néctar, que a flor produz. E quando elas vão lá pegar esse néctar, elas se sujam de grão de pólen. Aí, quando elas pousam em outra flor, elas levam esse grão de pólen da anterior para aquela flor. E acabam fecundando ela. Então, a flor é muito esperta, né? A planta é muito esperta, ela produz esse grão de pólen para atrair o agente polinizador. Nesse caso aqui, Mendel não poderia contar com os agentes polinizadores que iam fazer as coisas ao acaso. Ele pegou um pincelzinho, passou lá na estrutura reprodutiva da flor. Na estrutura reprodutiva masculina, para pegar o grão de pólen. Depois, ele ia lá na estrutura feminina de uma outra flor. E jogava esse grão de pólen lá com o pincel. Então, assim, ele fez essa fecundação aí artificial, fecundação cruzada nessas flores. E os experimentos de Mendel levaram em consideração essas sete características que eu coloquei aí para vocês. Cor da flor, posição da flor no caule, cor da semente, textura dessa semente, forma da vagem, a cor da vagem e também a altura da planta. Ele selecionou essas sete características e, a partir do resultado desses experimentos, ele formulou duas leis. A primeira e a segunda, a lei de Mendel. Aqui estão as características. Mendel descobriu que ter a vagem mais comprida é uma característica recessiva. Ter uma vagem mais curta é uma característica dominante. Ele viu que ter a vagem amarelada também é uma característica recessiva. Ter a vagem verde é uma característica dominante. Ter a semente rugosa, toda enrugadinha, é uma característica recessiva. Ter a semente lisa, com a superfície lisa, é uma característica dominante. Ter a semente verde é uma característica recessiva, enquanto ter a semente amarela é uma característica dominante. Ter a casca, ter a cor da flor branca é uma característica recessiva, ter a flor avermelhada é uma característica dominante, a posição da flor estar na extremidade terminal é uma característica recessiva, enquanto ter a flor nos ramos ali é uma característica dominante. E por fim, a altura da planta, plantas altas eram dominantes e plantas baixas eram recessivas, e tudo isso ele descobriu a partir dos seus experimentos. Agora a gente vai entender o que é essa coisa de gene dominante e gene recessiva, a gente já falou sobre isso em outras aulas, mas vamos revisar aqui hoje. Um gene dominante, para ele se manifestar naquele indivíduo, só precisa de um alelo. Lembram que cada característica nossa é determinada por um par de alelos, que a gente herdou um alelo do pai e o outro da mãe, a mesma coisa acontece para os outros organismos, né? Para a maioria dos outros organismos acontece a mesma coisa. Então no caso, para você ter, no caso de uma característica dominante, de um gene dominante, só basta que você herde ou do seu pai ou da sua mãe aquele alelo, para você poder apresentar aquela característica. Por exemplo, ter esse buraquinho aqui no queixo, como vocês estão vendo aqui na foto, é uma característica dominante. Então só precisa que um dos pais tenha essa mesma característica e repasse esse gene dominante para essa pessoa, para ela poder ter. Claro, pode ser que ele carregue esse alelo dominante e não tenha característica? Não, porque essa característica dominante, sempre que você tiver só um, ela vai se manifestar, né? Um ou dois, ela já se manifesta. No caso de uma característica de um gene recessivo, né? De um alelo recessivo, para essa característica se manifestar no indivíduo, a gente precisa que ela se repita duas vezes. Tem que ter herdado do pai e ter herdado também da mãe, como é o caso do queixo liso, sem esse buraquinho no meio. Então, essa característica de ter o queixo desse jeito liso, né? Não como o meu, que o meu tem um buraquinho, mas ter o queixo assim, liso, sem nenhum buraquinho, é uma característica recessiva. Isso quer dizer que essa pessoa aqui herdou tanto o alelo do pai quanto da mãe. Ah, mas isso quer dizer que os pais dela não podem ter essa característica? Não, pode ser que os pais dela sejam heterozigotos, por exemplo, tem um alelo dominante e outro recessivo. E passaram para ela justamente o alelo recessivo. Cada um passou o seu alelo recessivo e essa pessoa acabou nascendo sem essa característica, sem esse fenótipo. Então, isso que é gene dominante e gene recessivo. Agora, a gente vai testar o que aprendemos até aqui. E para isso, eu preparei esse joguinho para vocês. O link vai estar lá na descrição do vídeo, então vocês só vão clicar e vão ter acesso a esse joguinho. Eu vou abrir aqui para vocês verem mais ou menos como é que ele funciona. Então, quando vocês clicarem no link, vai aparecer essa tela aqui. Vocês podem colocar o nome de vocês, vou botar aqui o meu rapidinho. Clica em começar. Depois disso, é só clicar em começar de novo que vai iniciar aqui o quiz. Então, a gente fez aí um show da genética, fazendo alusão aí ao show do milhão, que eu nem sei se vocês chegaram a conhecer o show do milhão, que já tem muito tempo. Então, aqui vai aparecer a pergunta. Não foi, não é uma das características que fizeram Mendel escolher as ervilhas para ser experimento. Então, a característica que não foi, vocês vão ter aí um tempo para responder. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, essa daqui. Vamos lá. Ó, ele colocou aí, eu acertei. Aí, a gente vai passar para a próxima questão. Só lembrando para vocês, a pontuação leva em consideração o tempo que você leva para responder e se a sua resposta está certa ou errada, tá bom? E eu não vou continuar mostrando as questões aqui, que eu não quero dar spoiler para vocês, não. A gente já fez uma. Vou parar aqui. Então, eu espero que vocês se divirtam aí no joguinho. Mas agora, vamos continuar os nossos estudos por aqui. Então, já que a gente já viu um pouco sobre Mendel, já conversou um pouco sobre Mendel, sobre como foi mais ou menos que ele fez esse experimento, vamos falar propriamente sobre a primeira lei de Mendel, que é chamada de lei do monohibridismo. Vamos entender o que foi que Mendel fez. Então, Mendel, ele estava interessado em descobrir como é que as características eram passadas entre as gerações, né? E para isso, ele fez o seguinte, ele pegou duas linhagens puras de sementes. Ele levou em consideração a coloração dessa semente. Foi a primeira característica que ele pegou. Então, ele pegou sementes puras verdes e depois pegou sementes puras amarelas. E isso daí é o que a gente chama de geração parental, que foram os primeiros que deram origem ali. Então, pegou semente verde, pegou planta com semente amarela, tá? Cruzou elas entre si e ele observou que no final das contas, quando ele fez esse cruzamento ali artificial com o pincelzinho passando nas flores, ele teve como resultado 100% de sementes amarelas. Então, essa geração que tinha 100% de sementes amarelas, a gente chama de F1. Então, ele cruzou sementes amarelas com sementes verdes, né? Plantas de sementes amarelas com plantas de sementes verdes. E verificou que só nasceram ervilhas com sementes amarelas. Não nasceu nenhuma com ervilha verde. Então, ele já ficou ali curioso. Por que que eu cruzei verde com amarelo e só nasceu planta com ervilha amarela? Aí, ele não estava ali ainda convencido daquilo e resolveu fazer mais um cruzamento. E dessa vez, nesse segundo cruzamento, ele cruzou as ervilhas amarelas que foram geradas em F1 entre si. Então, ele gerou ali, ele pegou essas plantas que foram geradas a partir daquele primeiro cruzamento, aquelas 100% de ervilhas amarelas que nasceram, e cruzou elas entre si. Quando ele cruzou, só tinha ervilhas amarelas. Só que o resultado acabou surpreendendo ele. Por que, quando ele cruzou aquela geração F1, que só tinha ervilhas amarelas, ele verificou que nasceram tanto plantas com ervilhas verdes, quanto plantas com ervilhas amarelas. Aí, ele ficou pensando, como é que eu cruzei? Só tinha planta com semente amarela e nasceu planta com semente verde. Por que que isso aconteceu? Porque provavelmente, provavelmente não, hoje a gente sabe que é verdade. A geração F1 era toda de heterozigotos, né? Tinha um gene dominante e outro recessivo. Então, 75% das ervilhas que nasceram em F2 eram amarelas e 25% eram verdes. E foi nesse experimento que ele conseguiu perceber o conceito de dominância e recessividade. Então, tinha um gene ali, tinha uma característica que se sobrepõe à outra. No caso, a semente amarela, ela era a dominante sobre a outra. Ela conseguia se sobrepor à característica de ter a semente verde. Então, nesse caso aí, a gente teve essa proporção. A cada quatro sementes que nasciam, três eram amarelas e uma era verde. Aqui, para vocês entenderem esse cruzamento, como é que aconteceu. Primeiro, na geração parental, ele cruzou só ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Depois, na geração F1, nasceram somente plantas com ervilhas amarelas. Então, isso que a gente está falando de ser ervilha amarela ou ser ervilha verde é o fenótipo. O fenótipo foi 100% de ervilhas amarelas. Quando ele cruzou essas plantas entre si, ele teve esse resultado. A cada quatro plantas que nasciam, três tinham as sementes amarelas e uma tinha a semente verde. Por quê? Porque a geração F1 era toda de heterozigotos. Agora, a gente vai para um resumo aqui nesse vídeo que eu trouxe para vocês, para vocês entenderem isso. Então, preste atenção aí do outro lado. Olá, tudo bom com você? Hoje, vamos falar sobre a história da genética. A genética é a parte da biologia que estuda as características dos indivíduos e a hereditariedade, que já vimos em outro vídeo. A primeira pessoa a estudar esse assunto foi Gregor Mendel, e por isso ele é chamado de pai da genética. Esse pesquisador realizou estudos com ervilhas. Elas foram escolhidas por diversos motivos. Mas o que ele fazia com essas ervilhas e o que isso tem a ver com genética? Bom, em seus trabalhos, Mendel analisou sete características dessa planta. Mas nós vamos focar apenas na cor das sementes para explicar melhor a pesquisa dele para você. Mendel realizou a fecundação da parte masculina de uma planta que produzia só sementes amarelas, com a parte feminina de outra que produzia só sementes verdes. E observou que os descendentes produziam somente sementes amarelas. Então ele pegou dois desses descendentes e realizou um novo cruzamento. Ele viu que o resultado apresentou a proporção de três plantas de sementes amarelas para uma verde. Com base nisso, Mendel considerou as sementes verdes recessivas e as amarelas dominantes. As sementes amarelas foram consideradas dominantes, pois se destacam, ou seja, houve mais descendentes amarelos do que verdes. Podemos perceber também que as ervilhas amarelas que surgiram do primeiro cruzamento carregam os genes para a cor verde, pois geraram descendentes dessa cor. Na genética, os genes são representados por letras. Adota-se a letra inicial da característica recessiva, por isso V de verde. O gene recessivo é representado por uma letra minúscula, e o dominante pela mesma letra, só que maiúscula. Mas veja bem, existem duas letrinhas para cada indivíduo. Isso porque na fecundação, o filho herda metade das características do pai e a outra metade das características da mãe. Essas características vão passando de geração para geração, porém algumas se sobressaem sobre as outras. Com todo esse procedimento, Mendel concluiu que cada característica é determinada por um par de fatores, que são os genes, que se separam na formação dos gametas. E essa é a famosa primeira lei de Mendel. No vídeo de hoje, aprendemos o que é genética e como ela surgiu através dos experimentos de Mendel. Vimos que, para orcusamentos entre ervilhas, Mendel pôde concluir que as características dos indivíduos são determinadas por um par de genes que se separam na formação dos gametas, sendo que esses genes podem ser dominantes ou recessivos. O resumo, para a gente conseguir visualizar como é que aconteceu esse experimento de Mendel e como é que ele chegou a esses resultados. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, depois de todo esse trabalho de Mendel, o que é que a gente pôde concluir nessa primeira lei de Mendel? Nessa primeira lei que ele formulou? Então, a primeira coisa que a gente pôde concluir foi que cada característica nossa é determinada por um par de fatores. Naquela época, não tinha conhecimento de quem eram esses fatores, que hoje a gente sabe que são os alelos. E que esses alelos vão se separar na formação das células reprodutivas. Como assim? No momento da formação das células reprodutivas, né? Tanto no homem quanto na mulher, a célula precisa se dividir. E quando ela se divide, ela não vai carregar aqueles 46 cromossomos que as outras células do nosso corpo têm. Cada célula reprodutiva nossa só carrega 23 cromossomos. E por que isso? Porque a célula reprodutiva masculina vai ter que se juntar com a célula reprodutiva feminina. Se ele não separar esses alelos, né? Se ela for com os 46 cromossomos, aquela criança que vai nascer vai ter 92 cromossomos. Isso é o dobro da nossa espécie, né? O dobro do que tem na nossa espécie. Então precisa acontecer essa separação desses fatores, que são os alelos, pra que aquele indivíduo que vai nascer a partir daquela fecundação tenha 23 cromossomos herdados pelo pai e 23 cromossomos herdados pela mãe. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, né? Então hoje a gente só viu a primeira lei de Mende, tem ainda a segunda lei de Mende. A gente vai avançar mais ainda nesse caminho. Por hoje a gente vai ficar por aqui. E vocês vão continuar com os professores de vocês, na escola de vocês. Então aproveitem esse momento aí pra tirar as dúvidas, pra trazer curiosidades pra serem discutidas na aula, compartilhar conhecimento com os colegas de vocês. A gente vai ficar aqui morrendo de saudade, mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Então continuem aí do outro lado se cuidando, e a gente vai se ver na próxima aula, tá? Então pessoal, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau.